A educação é um direito básico no nosso país. Independente da idade, dos baixinhos até os mais velhos, todo mundo tem uma oportunidade. E nunca é tarde demais para aprender. Confira agora um pouco da realidade dos estudantes da PANC, a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. Hoje eu, por exemplo, vi aqui e já senti um clima diferente. Você entra numa sala de aula daquela, você vê o semblante das pessoas que estão aqui aprisionadas. Que às vezes a gente vai entrar numa situação onde não tem esse tipo de política pública é totalmente diferente a energia daquela pessoa que está 5% encarcerada. E hoje está acontecendo a Olimpíada de Matemática, está todo mundo alegre ali, vendo se vai passar, se vai dar certo. Mas é bem gratificante ver que as coisas estão dando certo. E ver isso funcionando é o que alimenta a gente a querer sempre mais. A motivação é o primeiro passo a se dar na prática de ressocialização desses detentos. E a educação tem um papel revolucionário na vida dessas pessoas. Mas para ter esse acesso à educação, também é preciso muito esforço. E na Escola Estadual Professora Cris Otelma Francisca de Brito Gomes, isso não seria diferente. A estimativa de presos que tem aqui, no presídio eu acredito que deve ser umas 1.500 presas. E são poucos que conseguem ter essa agraciação, não porque o presídio não disponibiliza, porque são, realmente, alguns que se encaixam dentro dos critérios que são para estudar aí, que tem que ter um bom comportamento, tem que ter uma boa ficha. E nem todos, às vezes, arcam com aquilo que a casa pede aqui. Então, nós que estamos aqui, inclusive eu, eu acho muito gratificante, porque a gente tem um pouco de acesso às informações que tem tido pela literatura médica dos livros, a gente consegue estudar, a gente consegue desenvolver. Então, isso faz com que a gente venha estar novamente se readaptando com aquilo que a gente antes não tinha mais obtido aquele costume de estar estudando. Então, aqui, todo dia nós saímos aqui, então nós somos bem tratados, aqui pelos professores, mas também pelos policiais penais. Para mim, o meu intuito aqui é aprender e cursar, ou talvez me formar em alguma outra coisa, do qual eu ainda não tenho bem definido na minha mente aquilo que eu quero. mas o fato de eu estar aqui, então isso é uma oportunidade muito grande que eu estou aproveitando. Então, todos nós que estamos aqui nessa escola, nós estamos agarrando com todas as mãos aquilo que o Brasil tem para nos oferecer no que diz respeito a uma reeducação e ressocialização novamente na sociedade.